Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de juros. É a questão número 18 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2012. Então pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e vamos lá. Um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente é aproximadamente... Bom pessoal, eu quero saber a taxa efetiva anual do rendimento correspondente. Então, a taxa anual é o que eu quero saber. Então, um investimento rende a taxa nominal de 12% ao ano com capitalização trimestral. Bom pessoal... Se é capitalização trimestral, eu irei dividir a taxa, que é uma taxa nominal de 12% ao ano... Pelo número de trimestres em um ano. Um ano tem 4 trimestres. Então, 12 dividido por 4, que é 3. Ou seja, 3% é a taxa a cada trimestre. Agora, pessoal, eu quero saber a taxa anual. E como eu estou trabalhando somente com os valores de taxa, eu vou utilizar a parte de taxa da fórmula dos juros compostos. Então, abre parênteses... 1 mais a taxa, fecha parênteses elevado ao tempo. Abre parênteses 1 mais a taxa, é de 3% a cada trimestre. E aqui, para facilitar, eu vou utilizar números decimais. 3% é 3 dividido por 100, ou seja, 0,03. Fecha parênteses elevado ao tempo. Como eu estou utilizando os dados de trimestre, eu quero saber a taxa anual. Um ano tem 4 trimestres, portanto, o tempo é elevado a 4. Abre parênteses 1 mais 0,03. É 1,03 elevado a 4. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer 1,03 vezes 1,03. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Deixo uma casa. Como é 0 vezes, eu deixo mais uma casa. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 9, 0. 3 mais 3, 6. 0 e 1. Conto 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. E adiciono a vírgula. Agora, eu vou multiplicar 1,069 por 1,069. E será a mesma coisa que 1,03 elevado a 4. Então, vezes 1,069. 9 vezes 9, 81. Deixo 1, vai o 8. 9 vezes 0, 0. Abaixo 8. 9 vezes 6, 54. Deixo 4, vai o 5. 9 vezes 0, 0. Abaixo 5. 9 vezes 1, 9. Deixo uma casa. Como é 0 vezes, deixo mais uma casa. 6 vezes 9, 54. Deixo 4, vai o 5. 6 vezes 0, 0. Abaixo 5. 6 vezes 6, 36. Deixo 6, vai o 3. 6 vezes 0, 0. Abaixo 3. 6 vezes 6, vezes 6. Deixo uma casa. Como aqui é 0 vezes, deixo mais uma casa. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1, 8. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. Deixo 0, vai o 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 9, 19. Mais 6, 25. Deixo 5, vai o 2. 2 mais 3, 5. 6 mais 6, 12. Deixo 2, vai o 1. Abaixo 1. Agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E adiciono a vírgula. Bom pessoal, como no enunciado está dizendo aproximadamente, eu vou utilizar aqui somente 1,1255. Portanto, 1,03 elevado à quarta potência é 1,1255. Bom pessoal, eu quero saber. A taxa efetiva anual do rendimento correspondente. O rendimento deste investimento seria 100%, ou seja, seria 1 em números decimais. Então, eu quero saber a taxa. Eu vou subtrair deste valor 1,1255. Este 1 seria o rendimento do investimento e eu obterei a taxa. E 1,1255 menos 1 é 0,1255. Esta é a taxa anual, porém, em números decimais. E observe que, nas alternativas, eu tenho os valores em porcentagem. Então, para mim converter em porcentagem, eu multiplico por 100%. 0,1255 vezes 100. Eu repito o número, então, 1,255, conto 1,2 casas, 1,2 casas e adiciono 1 vírgula. Portanto, 12,55% é a taxa efetiva anual do rendimento correspondente. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 12%? Não. Alternativa B, 12,49%? Não. Alternativa C, 12,55%. 12,55%. A alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, esta é uma questão de juros. Eu utilizei aqui a parte de taxa da fórmula dos juros compostos, também uma conta de multiplicação. Essa foi a questão. Eu sonha e meto o rinco. Eu sou a educação.